E aí galera, tudo beleza? Eu sou que vocês provavelmente compram películas de vidro para aplicar em seu smartphone e para proteger seu smartphone. Só que essas películas de vidro que vendem aí no camelódromo, no Mercado Livre, não estão com nada. Então surgiu uma nova película agora que são essas de silicone gel. Eu comprei de três fornecedores através do Mercado Livre. Essa aqui é a mais cara que custou quase 100 reais, que era para o Zenfone 3 Zoom, né? Meu chamego Zenfone 3 Zoom. Essas outras aqui custaram 20 reais, 25 reais aproximadamente. Mas aparentemente eu fiz alguns testes anteriormente com elas e tem uma resistência bem semelhante a essa aqui que custa quase 100 reais. Mas fica a critério de vocês. No Mercado Livre vocês vão encontrar de vários fornecedores, de vários preços. Então para a gente saber sobre a procedência desses produtos, vou inclusive dar umas marteladas, jogar o smartphone propositalmente no chão. Eu não sei realmente o que vai acontecer. Espero que não quebre a tela do meu chamego aqui, o Zenfone 3 Zoom, pessoal. Eu não sei o que vai acontecer. Mano do céu, pareceu realmente doido para fazer esse teste miserável. Esse teste aí de tentar quebrar a tela do meu smartphone principal, pessoal. O Zenfone 3 Zoom, pois é, mas graças a Deus deu muito certo. E vocês viram que a martelada foi segura mesmo, ó, martelada mesmo. Deixou o dispositivo cair propositalmente duas vezes no chão e não quebrou a tela. Sendo que essas películas, elas não vêm aqui no cantinho, ó, algumas vêm, essas outras aqui, aplica até no cantinho. Mesmo se o smartphone tiver com as bordas aqui curvadas no canto, essas outras aqui vai até no canto. No entanto, essa aqui não vai até no canto. E ainda assim a tela não quebrou, então vale a pena mencionar. Eu só fiz o teste no Zenfone 3 Zoom, mas também comprei as películas aqui pro Moto Z Play. Também fiz o teste, mas não coloquei no vídeo pra encurtar. Também fiz o teste, não, não fiz o teste não. No Mi Mix eu apliquei a película, mas não tive coragem de dar martelada nessa linda tela. Essa tela infinita, parecendo o Galaxy S8, olha só. Não, mano, não, não vou fazer esse teste dele não. Isso é maluco pra galera ficar me matando nos comentários. Mundo é fácil, deixou o celular cair, quebrou a tela, isso, aquilo. Que a galera já tá me alugando aí nos comentários, não tô nem aí. Eles que vão se lenhar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like, mano. Dá aquele like, porque esse vídeo é utilidade pública. Todo mundo utiliza o smartphone hoje e todo mundo precisa saber dessas películas, que são muito melhores que essas películas de vidro, porque eu fui ver em algumas lojas que vendem películas, né, Essas assistências técnicas, eles não tão querendo vender essas películas, porque elas são realmente resistentes e ela tem uma durabilidade maior no smartphone. As películas de vidro, eles vendem porque as pessoas deixam o smartphone cair, quebram, e eles voltam pra trocar a película nessas lojas. Já essa aqui de silicone vai durar muito mais tempo no smartphone, e por isso que só vende no mercado livre. Você não vai encontrar nessas lojas físicas assistências técnicas, porque a galera não tá querendo vender, porque ela também é um pouquinho mais complicada de aplicar também. A de vidro é só acertou ali, colocou, já foi. Não tem aquela coisa de ficar com bolha, isso, aquilo. Nessas aqui, o Nelson é diferente, eles não tão querendo vender. Então, dá aquele like aí pro YouTube sair recomendando esse vídeo pra várias outras pessoas. Então é isso que você gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.